A polícia militar foi acionada logo nas primeiras horas da manhã deste domingo, para atender a uma ocorrência de localização de cadáver. Após se deslocarem até a rua 6 do setor Vila São José, os militares isolaram a área. O corpo do homem estava de bruços, sob a calçada. A perícia técnico-científica foi acionada e identificou que a vítima sofreu uma perfuração causada por arma branca na altura do tórax. A vítima teria ainda corrido por cerca de 50 metros antes de cair. Objetos pessoais foram encontrados no trajeto. A vítima foi identificada como sendo Geyr Soares Júnior, de 36 anos de idade, conhecido como Ticão. O homem era bastante popular em Gurupi e já tinha sofrido diversas tentativas de homicídio. Em uma delas, teve uma faca cravada no rosto. E em outra, sofreu cortes, levando mais de 100 pontos. Geyr também já foi alvejado por disparos de arma de fogo e há algumas semanas sobreviveu ao cair de uma altura de mais de 5 metros, quando estava na carroceria de um caminhão. A vítima já tinha passagens pela polícia pelos crimes de homicídio, furto, lesão corporal e dano ao patrimônio. Ticão, como era conhecido, seria também usuário de drogas. E apesar de todo o esforço da família, recusava o tratamento e também qualquer tipo de ajuda. No local do homicídio, testemunhas foram arroladas pela polícia militar. As informações serão repassadas para a polícia civil, que vai instaurar um inquérito investigativo através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. A perícia realizou levantamentos que serão importantes para as investigações. O corpo foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal e após a realização de exame necroscópico, foi liberado a família.